E aí galera, beleza? Tem tantos tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, esse vídeo é pra falar de mais uma função que o WhatsApp começou a receber. Isso mesmo. E esta é uma função que todo mundo já queria há muito tempo. Finalmente ela chegou. Trata-se do recurso pra você apagar mensagens que já foram enviadas e o outro contato não conseguiu mais ler aquilo que você enviou. O recurso já aparecia de forma oculta na edição experimental do app. E agora está sendo liberado aos poucos para quem possui a versão beta. A partir da 2.17.400. Após você excluir o conteúdo que foi enviado, o aplicativo exibe o comunicado de esta mensagem foi apagada. E esta ação precisa ser feita em até 7 minutos após o envio. Se esse tempo for ultrapassado, não será mais possível eliminar o conteúdo que você enviou para os smartphones dos seus amigos. O WhatsApp ressalta também a possibilidade de que o contato veja a mensagem antes de ser apagada. E isso pode acontecer caso a pessoa esteja online com a conversa aberta ao receber o texto que você enviou. Mas é interessante que quando a mensagem é apagada, a notificação some e também o conteúdo que pode aparecer na tela de bloqueio também é apagado. Vocês viram também no decorrer desse vídeo como é que vai funcionar o recurso quando, por exemplo, um usuário apagar a mensagem. Então assim, bem interessante, bem legal. Como eu disse no começo, está sendo liberado aos poucos para os usuários. Então agora sim, muito em breve, eu posso garantir para vocês, vocês poderão estar experimentando esta nova função do WhatsApp que todo mundo queria já há bastante tempo. E esse foi mais um vídeo aqui do Teseltutors. Se você gostou, você pode deixar aquele gostei e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Forte abraço a todos, valeu, tchau tchau.